O Sol Aquece O meu amor que nunca fenece Quisera que a minha vida Fosse uma estrada florida Igual ao céu com as estrelas Que eu quero sempre ter e sempre vê-las Meu amor, estou aqui, vem E eu espero por ti Que será que a minha vida Fosse uma estrada florida Igual ao céu com as estrelas Que eu quero sempre ter e sempre vê-las Meu amor, estou aqui, vem E eu espero por ti Que eu quero sempre ter e sempre vê-las Que eu quero sempre ter e sempre vê-las Que eu quero sempre ter e sempre vê-las Que eu quero sempre ter e sempre vê-las